Oi meus amores, demorei mas apareci, estavam com saudade de mim né, confessa aí. Então, vamos lá fazer o Jô Abrindo Caixa, duas semaninhas juntas, a 27 e a 28, com um pouquinho de atraso. Vamos lá, sem mais delongas, desde já só tenho a agradecer a vocês, estão sempre me acompanhando aí, deixando aquele recadinho, que eu amo o recadinho de vocês. Se você chegou agora aí no canal, caiu de paraquedas, ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa aquele like, deixa um comentário que eu vou estar respondendo com todo amor e carinho. Vamos lá Lia, olha que pack mais lindo gente, manual do bom churrasco. Esse eu não tenho a pronta entrega, é de cliente. E vamos lá, sem mais delongas, esse é o 575 ml. Toque único, amo essa tampa e amo os toques únicos, por quê? Porque ele tampa de verdade. É maravilhoso esse fechamento, eu amo. Esse é o de vinagrete. Vinagrete, vinagrete acompanha com o quê? Com churrasco, né? E aqui tem um desenho do boi, da galinha. E foram, na verdade, o pack foi assim, né gente? Só que uma cliente que só é essa menorzinha. 575. Aí vem a maior, de 1.5. Que é a farofa. Aqui você faz uma farofinha, que já tá explicando até os ingredientes. Ingredientes essenciais, farinha de mandioca, ou de milho, temperos e complementos. Olha que coisa linda. Seu churrasquinho de final de semana vai ficar a cara da riqueza. E esse aqui, você vai colocar aqui suas carnes, linguiça. Enfim, é o que você quiser fazer o seu churrasco, né? Chegou o momento de saborear. Olha só que chiqueta. Pão de alho, farofa, arroz, vinagrete e salada. E não pode faltar no bom churrasco. Olha que coisa linda. Gostou, adoro, amou? Quando fizer churrasco, pode me convidar. Eu irei com todo prazer. E esse aqui, eu não tenho a pronta entrega, gente. Esse aqui é de cliente. Pega aí, por favor, produção. Aí, vamos lá. E aí, esse aqui foi o Plus da Semana. Hoje tá tudo bagunçado, porque juntou duas cachas. Tem mais repulho e vai. Mas vamos lá. Esse foi o Plus da Semana, que é atravessar a oval. A múltipla de 2.5. Cara da riqueza. Vamos abrir. Umas coisas já deixei abertas, outras não deu tempo. Olha a tampa, que serve de bandeja. Ela vem assim, com esse cestinho dentro. Que é um escorredorzinho, lavar suas frutas. Olha só que linda, gente. E vem esse... Não posso chamar, separadorzinho, né? É tipo assim. Esse aqui você vai encaixar... Pra separar. Olha só que fofo. Aqui você lava, aqui mesmo já escorre. Já fica assim. A tampa serve de bandejinha. E ela é linda. Um vermelho vinho com branco. Linda. De verdade. Eu amei. Então esse foi o Plus da Semana. Vamos colocar ali o patinho de novo pra não arranhar, né? Vamos pra cá. Estrela Dealer. Foi as tacinhas. Foi esse packzinho. Que é os enlatados para conservar. Da linha Bistrô. Olha que fofo, gente. A capacidade é de 530 ml. E esse aqui é o tempero para cozinhar. Linda, né? E esse foi o pack. Quem foi a estrela dele conseguiu. Não é 0,800 não, viu? A porta tá pegando pesado. Deixa eu ver o que mais. Foram duas facas. Série. Depois a lindona aqui foram duas com capinha. Daí eu peguei umas embalagens. Estava sem embalagem já. Sem saquinho. Peguei dois médio. Um médio é esse e esse. Dois médios. E dois do grande. Isso mesmo. Dois do grande. Que vem 12 unidades. Dois saquinhos. Em cada pacotinho desse. Aí eu peguei sacolinha da grande. Já vem a moto. Já tá bem tarde, viu? Sacolinha eu peguei. Duas. Três. Aquelas mais chiques e também mais caras. Porque tem cliente que faz aquela compra. O que você não vai fazer feio, né? Vai colocar num saquinho. Qualquer saquinho não. Você vai colocar nesse aqui. Que é chique. É cara da riqueza. E vai levar a sua cliente. Que é bem mais organizado, né? Daí eu já tava sem. Peguei um pouco deles. Só foram três. O que mais, Lia? Vamos lá. As miudinhas. As nossas tigelinhas maravilhosas. Eu não fui diferente. E eu arrependi ter pego só três. Faço chaveiro. Faço imã de geladeira. Pra dar minhas clientes. E vamos fechar direitinho aqui, Lia. Bem durinha de fechar. Olha só que coisa linda, gente. Olha o tamanho. Veio um azul. Um azul clarinho. Amei. A pena que eu só peguei três dela. Vou colocar só aqui pra não perder que tão grande que ela é. Agora, essa aqui é de cliente. É basic line com divisória de um litro. Não vou nem abrir. Vocês já sabem como é que aqui ela tem a divisória por dentro. Preto com verde. Tá muito linda. Foi só uma. Daí de oferta da hora. Apareceu esse pack maravilhindo. Neon. Tava um preço bem camarada. E essa aqui é da Roseane. Não tem a própria entrega. E aqui são esses dois pra ela. Vou tentar um papel aqui que não tem nada a ver. Aqui temos um aeco de 500ml. Que colia... Cormente mirtilo. Olha que cor linda. É um azul clarinho. Essa veio certinha. Da outra veio faltando uma tampinha dessa. E vamos lá. Os pequenininhos. Muraninho. Tem bastante por aí. Vamos lá. Os muraninhos. E esse aqui foi o que meu pai. Essa de 10 litros. A nossa mega criativa 10 litros foi... Acho que foi o incentivo da semana. Se eu não me engano foi isso. 10 litros. Tá pronto entregue. Essa bebezona aqui, ó. E a tampa tá por aí. E vamos as muraninho. Foram... Três. Amarelinha. Um amarelo bem... Bem maracujá. Olha só que coisa linda, gente. É de grande utilidade. O preço tava maravilhoso. Aqui você abre um leite condensado. Não utiliza todo. Você coloca aqui dentro um creme de leite. Uma sobrinha de sobremesa. Ou de comida. E vai ficar tudo bem organizadinho. Então foram três amarelas. Foram duas. Salmão. Mas tem mais por aí, né? Só achei essas duas agora. Salmão. Duas rosas. E aqui fala pink. Mas eu vejo rosa. Olha só. Achei duas aqui. E vamos colocar para cá. Ainda é de estreladilha. E tem uma lindeza aqui. E foram duas. Eu esqueci o nome, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. É fabulosa. Seis litros. Foi uma. E duas. Foram duas fabulosas. Essa aqui é da Sheila. Minha cliente VIP. Olha só que coisa linda, gente. Mil e uma utilidades. Essas fabulosas, viu? Aqui você pode colocar... O que colocar aqui ali é... O que você quiser. Você pode colocar pão. Você pode colocar... Fazer uma aula de farmacinha. Colocar seus medicamentos aqui. Primeiros socorros. Pode levar para um piquenique. Aí coloca seus... A minha é azul. Bem, ó. Bem do tempo de Zé Dadá. Minha está lá dentro. Gua a Zé Dadá. Coloca seus piqueniques aqui. Quando eu for para a praia. Já faço esse sanduíche. Já coloco tudo aqui. Chega lá tudo bonitinho. Porque farofeira é assim, né? Já tem que levar tudo de casa. Porque na praia, minha filha, Praia de Portugalinha. É linda, maravilhosa. Mas é tudo muito caro. Você respirou, paga. Eu já levo sanduíche de casa. E essa é da Celia. Eu tenho uma pronta entrega. Vamos lá. Tem mais ali. A nossa caixa. Que tem bastante. Ainda tem ali no outro sofá também. Essa de biscoito. Da linha Floral. 1.7? Não. 2.4. Foram quantas de biscoito. E aqui tem 2, 3, 4, 5. Foram 5. Olha só. Que coisa linda. Toda trabalhada nas flores. No Tucano. Bem verão mesmo. Que linda. Então foram 5 dessa. Vamos colocar aqui no cantinho. Senão o espaço não vai dar. Continuando na Floral. Né, Lia? Foram farinha. Tem mais por ali. Não sei quantas. Foram 13 farinha. 2 quilos. Vamos ver aqui embaixo também. A mesma capacidade. É isso mesmo. Isso aqui é de arroz. Linda, linda, linda. De verdade. Estou apaixonada. Foram 3. Farinha. Os clientes estão montando o pack dela tudo de floral. Então a hora é essa. Está rolando uma promoção muito boa. De lançamento. A farinha. Linda, linda, linda. E ela é 1.8. Está falando aqui no... Bem aqui, mas aqui não está dando pancharreta. Linda. Linda. Vamos colocar aqui e fazer uma montanha. E as de arroz da linha PB. Olha que linda também a linha PB, né, gente? Foram 3. 3. E deixa eu ver o que mais. Pega aqui produção. Nossas caixas de ideal. É isso mesmo, Lia. Tcharam. Caixa ideal de 1.4. De 1.4. E essa daqui é a... Aqui tem carne suína. Guardar a sua carne. Sua bistequinha de porco. Mas tudo aqui já tem o nome, ó. Linda é ela nessa cor rosa. E aqui tem linguiça. Que é da Sheila também. Sheila pediu uma de cada. Aqui tem linguiça. Carne suína. E a outra é... Aqui tem frango. Frango nessa cor rosa. Cada uma cozinha diferente. Ó. Pequizinho. Tá linda. E colocar onde, Lia? Vamos colocar aqui. Peguei... Essas duas caixas eu peguei dos terceiros níveis, gente. E vamos lá. É... Lavanderia. Casa limpa. Esse super caninho. Ai, coisa linda. Ela tá na sua pia. Na sua lavanderia. Aonde você quiser. Ah, mais uma de arroz. Mais uma de arroz. Da linha PB. Foi bastante. Acho que foi... No total, gente. Foi umas quinto. Foi vinte. Acho que foi vinte. Caixa. Tem um monte por ali. Que eu não vou mostrar. Porque tá tudo repetido, né? Pra não ficar muito... Muito longo esse vídeo. Uma de café. E essa de café da linha PB. Também. É de cliente. Vou colocar aqui dentro da outra caixa. E... A nossa tábua. Olha que coisa linda, gente. Essa tábua preta. Aqui você faz uma tábua de frios. Linda. E aqui você utiliza pra cortar. Enfim. Ela é linda. E o saquinho veio brinqueirinho. O saquinho dela. A ideia já tava com medo que ela vinha a ferranhada. Mas não deu não. Certinho. Só embalagem que veio horrorosa. Abaco o caso, Lia. Esse pé aqui. Que eu não lembro. Acho que foi. Ó. Mas maravilhosa. PDA. Acho que foi isso. 500ml. 750ml. A gente fica perdida quando pega a caixa atrasada. E... 2.6. Tem esse pé aqui. A pronta entrega. Maravilhindo. Eita. Pensa que acabou as caixas. Não. Já tem mais. Mais de duas de arroz. Da linha floral. Tô falando pra vocês. Que foram. Bastante. Ops. Caiu. Caiu o temperinho. E essa aqui é de biscoito. Mais uma de biscoito. Já tá subindo a montanha aqui. 2.3. De farofa. E essa farofa. É 500ml. 500g. Ali, ó. Floral. Olha que lindo. As meninas. Uma é da Silvana. Acho que duas é da Tati. E foram três, ó. Dois. Três. Vamos pôr aqui um tapinho. Ó, pra quem ainda não viu aqui o buraquinho, tem a tampinha. Muito linda. E... Tchau, 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 tchau. As eco. Eco não foi muita eco nessa venda, não, viu, gente? Nessas duas semanas não foi aquelas vendas de eco que eu costumo fazer, não. Acho que os clientes todos já compraram bastante eco, né? Duas conchas ideal. Vamos ver se é isso mesmo, Lia. Duas conchas é ideal. Cadê a outra? Uma, duas. Tchan, 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 tchan. Também não tem a pronta entrega do cliente. Acho que é da Tati. Olha as tacinhas. Foram dois packs, como eu falei pra vocês, ó. Já mostrei lá, Beto, né? Ó, duas. O pack é de quatro. Aqui tem três. Aqui tem três. Aqui tem mais caixa, bebê. De feijão. A montanha tá subindo. E o que mais, Lia, minha filha? Ué, mais uma. Tigelinha maravilhosa. 500 ml. É tão foca essa tigelinha, gente. E você vende rapidinho ela, viu? Se você monta o packzinho com duas, com três... Olha, quem não ama uma coisa dessa? É muito linda. O nome já fala tudo. Maravilhosa. Por quê? Porque ela é maravilhosa. Olha só que linda. Aqui ela é crespa. Aqui em cima ela é lisa com design. Então, dedica até onde. Você coloca o seu alimento. Quando baixou o alimento, você já passa pra outra. A outra peça. E temos a pronta entrega. Vamos colocar ela aqui no cantinho. E vamos aos nossos... Vamos chamar, Lia. Refri Box 400 ml. E a cor rosa. Tem o rosa, tem o pink, tem o vinho. Aqui tá praticamente a mesma cor, o vinho e o pink, viu? Vou mostrar pra vocês. A diferença é mínima. Esse é esse. Olha só. Esse é o vinho. Esse é o vinho. Vamos ver o pink. O vinho também. Todos os vinhos. Caraca, tudo é vinho? O vinho foram... Quatro. Essas são amora. Amora, achei duas. E temos a cor rosa. Amora também. Esse é o rosa. O rosa bem clarinho, gente. Mais aqui, ó. Esse é o... Amora. Esse é o rosa. Olha só que diferença. Praticamente... Mínima. Eu peguei a mesma cor. Aí até a cliente confundiu. Quando chegou, ela pediu. Acho que foi essa. E queria essa. Falei, mas você pegou essa. Aí mostrei pra ela na revista. Quando a gente vê na revista, vê uma cor assim mais escura, né? Olha só. Diferença mínima. Então foram, acho que duas, quatro de cada uma. Quatro amora, quatro pink e o rosa. É um rosa bem, bem clarinho, de verdade, ó. Bem clarinho, tá vendo? E abrindo pra vocês verem. Muito apagadinho. Deveria ser um rosa bem escuro. Mas ela é bem fofa. Gente, é muito útil essa peça. Por quê? É a peça corinha da cozinha. Que ela é, ó. Espaço mínimo na sua geladeira. Bem fofinho. E foram só três da rosa, gente. Eu tenho mais por aqui. O que mais? Aqui. Mais uma. O Muraninho tem bastante aqui ainda, viu? E a tacinha. É, acho que foi só. Então foram quatro e quatro. E quatro. Rosa. E eu não tenho onde colocar mais. Vamos adiantar o processo, que eu tô com medo de celular não ter espaço pra fazer esse vídeo. Vamos pra cá. Eco. Vamos de eco. Duas. Que cor? Roço uva. Duas. Roço uva. Linda. E essa cor é preta, é Cosmo. E é Cosmo. Que pra mim é preta. Foram duas e vieram perfeitinho. Com a tampinha e com a cordinha. Agora fiquei esperta. Tem mais, viu? Mirtilo. Mais uma. Mais uma faca série. Linda. E uma dessa é minha, a outra é da Sheila. Uma Crystal Wave. Eu não lembro de quem é. Crystal Wave. De geração dois. De um litro. Peça de micro-ondas. Lembrando que tem que abrir a válvulazinha. Ela é perfeita. É um litro. Tem uns pésinho embaixo, ó. Pra o ar circular por completo. E ela é linda. Foi só uma. Mais uma caixa ideal. Que já veio aberta. Essa é. Linha Freezer. Aqui tem linguiça. Já mostrei pra vocês. Uma aqui tem outra. Aqui tem linguiça. Lançamento, viu? O preço tá sensacional. Não sei se tem mais por aqui. Tem. Tem mais duas. Aqui tem linguiça. Então, no total foram três, quatro. Aqui tem linguiça. Foram quatro. Uma caixa de sal. Da linha Bistrô. Essa aqui é da Tainá. Minha sobrinha. Linda. A caixinha dela de sal. Ela tá montando o kitzinho dela. E ela pegou também um dosador de leite. Foram dois. Uma não lembro quem é. E uma da Tainá. Dosador de leite. Leite em pó. Nessa corzinha amarela. Vamos abrir. Olha que tem alguém aí que não conhece a peça. Vai falar. Ai, por que que a linha não abriu? Olha só a coisa linda. Bico dosador. Ó. Ele é três. Três compartimentos aqui dentro. Olha que lindo. Você tá colocando leite. Amassando o neném. E aqui é só girou. Você vai tirar o produto que você quer aqui dentro. Da hora, né? A meia cor tá linda. Tanto pra menino quanto pra menina. Uma cor neutra amarelinha. Foram só dois. E o que mais, Lia? Muraninho, minha gente. Muitas muraninho. Mais duas amarelas. Mais duas amarelas. Fora acho que eu já mostrei. Mais uma amarelinha. Acho que tem da Glaucia também aqui. Essas muraninho. Mais duas, três. Quatro. Nessa corzinha pink. Que eu vejo rosa. Foram essas. Agora vamos usar as. Vou colocar aqui que a gente tem mais espaço. Salmão. Uma. Mais duas. Mais três. Mais quatro salmões. E... Os temperinhos. Eu não lembro quem é esses temperinhos. Acho que é da Tati. Pimenta. Pimenta. Da linha floral. Pegou pimenta. Esse outro é o que Lia. Canela. Canela. Todo trabalhado no desenho. Muito lindo. E... Pimenta. Pimenta. Cominho. E cominho. Foram dois. Dois de cominho. Lindo. Foram dois. E mais linha. Foram dois de... Páprica. Tá ruim de ver isso, né? Páprica. Foram dois. Ó. Um. Dois. E... Tá com medo de fechar. E páprica. Tá tão escurinho, né, gente? Gente, porque o potinho é preto, já é noite. Mas é páprica. Bem lindo. Peguei só um. Que era pra ver a cor. Que ele viria aí, vendo essa cor. Azul. Espremedor de cítrico. Esse aqui, quem tem aquela redondinha de 500ml, ele vai encaixar perfeitinho pra você fazer o suquinho. Limão, laranja, seu neném. E esse eu dou de brinco pra minhas clientes. Mais tacinha. Que foram dois packs de tacinha, que nem eu falei. E um potinho de 140ml. Essa cor linda. É do porquinho. Eu já tenho o meu. Esse eu acho que é pronta entrega. Aí eu peguei, gente. Ralador. Duas tampas. E dois. Ralador do ralabem. Porque daí dá pra montar um ralabem. Se no modular aquele menorzinho, você vai encaixar. E já montou seu ralabem. Mais barato. Esse aqui foi o lixo de acessórios, viu? O ralabem rosa. Vamos abrir um. Olha só que lindo. Gente, o nome já diz tudo. Ralabem de verdade, viu? Perfeito. Pra você ralar. Sua cenourinha. O que você quiser. E foram dois. E duas tampas dele. Na cor rosa. Lindo. E só, pessoal. A tampa boa. Daquela vermelha. E foram dois. Terceiros níveis que tá ali no sofá. Que não dá nem pra mim. E pegar pra vocês verem. Só não. Olha só quem esquece. Nos nossos escorredor com tampa. Olha que coisa linda essa peça. Gente do céu. Tô apaixonada. É o Murano, viu? Escorredor Murano. Isso mesmo, Lia. Cadê o papelzinho? Lava arroz melancia. A cor de melancia é... Não é não. Tá pra marcar um laranja. Aí desfaça aí que eu sou meio da autônica, viu? Eu misturo todas as cores. Mas pra mim eu tô vendo laranja. Não tô vendo melancia não. Melancia é mais vermelha, viu? Não é? Mas é lindo. Tamanho perfeito. Aqui você escorre. Você já tampa. Você tampa e escorre. Ele é cheio de abertura aqui. É pra você escorrer. Tchã, 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 tudinho. Lindo. E foram quantos? Três. Eu acho que não é meu. Não tenho certeza. Dois. E... Três. Foram três. Três. E um descascador fúcsia. Descascador. Gente do céu. Isso aqui é pau pra toda obra na cozinha, viu? Todo dono de casa tem que ter um descascador desse. Porque é maravilhoso. Você descascar tudo. E não estraga o alimento. Vê? Você tira só a casquinha. Muito útil. De verdade. E ainda... Estrela dealer. Foi esse pack. Eu não lembro se era uma só ou se era duas. Tigela clear baixo. De dois litros. Vamos abrir uma. Tá me dando som. Já tá bem tarde, gente. Vamos abrir aqui pra gente ver. Essa peça maravilhosa. Cara da riqueza. Muito bem baladinha essa, viu? Olha só. Coisa linda, gente. Agora eu tô em dúvida. Se é policarbonato, se é polipropileno. Eu acho que é polipropileno essa. Que dá uma diferença grande. Policarbonato e polipropileno. É mais transparente. Olha só. Até pra me ver. E o nome tá qual é aqui? A cara da riqueza. Tchan, 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 tchan. Dois litros. Aqui você vai colocar sua sobremesa maravilhosa de final de semana. Você vai congelar, você vai gelar. Enfim, vai ao freezer, ao micro-ondas. Geladeira. Linda, né? Está pronta. Entrega. Corre, chama aí no zap. 9122-1320. E a gente vai negociar. E vai abrir de novo agora. Pra quem quiser entrar nos nossos consórcios. Tá, póé. Chama aí no zap. Que vai ter vaga, viu? E eu tô pensando em fazer também uma rifa, gente. Uma rifa do faqueiro. Aquele faqueiro maravilhinho do tapoé. Quem não ama. Quem não quer ganhar com uma rifa baratinha. Levar aquele faqueiro pra casa, hein? Ó, foram duas, tá vendo? E só, Lia. É isso só. Porque o terceiro, os dois, o terceiro nível tá lá no sapá. Não dá nem pra me pegar. Que eu tô cheio de tapoé aqui. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se você chegou agora e não se inscreveu. Eu peço encarecidamente que você se inscreva. Deixa aquele like. Deixa um comentáriozinho. É 0800. Não paga nada. Você vai estar me ajudando muito. Vai estar contribuindo demais com o desenvolvimento do nosso canal. E o que mais? Beijo no coração de todo mundo. Só tenho a agradecer a Deus e todos vocês que estão aí comigo. Sempre tirando um tempinho pra ir lá no meu canal. Deixar aquele recadinho. E eu sempre tô retribuindo. Tô passando no canal de cada um também. Beijo no coração de todos vocês. E no próximo vídeo eu vou pegar um caderninho. Vou anotar o nome de todo mundo que participou desse vídeo. Deixou aquele comentário. E eu vou estar falando do canal de cada um também. Combinado? Beijo no coração e até a próxima. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Bye, bye.